Queremos de San Bento, 19 de agosto de 1986, reunião extra. Bem, meus caros, eu pergunto se querem me dizer alguma coisa... O que é um homem culto? A definição que eu vou dar é arbitrária. A palavra homem culto tem uma porção de definições. Quase que se poderia dizer que sobre homem cabem mil definições e sobre culto cabem cem mil, de maneira que eu vou dar uma definição arbitrária. Eu entendo que há uma diferença entre homem instruído ou erudito de um lado, homem culto do outro lado e homem inculto, um analfabeto de segundo grau de outro lado. Qual é o homem instruído ou erudito? É aquele que sabe uma porção de coisas. O erudito é isso. Não se pede ao erudito que ele tome o sabor daquilo que ele conhece. É preciso de ele conhecer. Ele é uma enciclopédia ambulante. Então, um erudito sobre história grega é capaz de dizer mil coisas. Qual era a grama que dava nos termópolis no tempo em que houve a batalha? Como é que os gregos faziam das lanças que ficavam quebradas no campo de batalha? E daí para fora, vou dizer logo torrentes de coisas. Quanto mais o que ele diz é insignificante, mais ele afirma a vastidão em sua informação. E, portanto, ele se transforma pelo vício das coisas num depósito de insignificância, não assimiladas por um nexo, por uma intelecção comum, etc., etc. Mas isso é um pouco a caricatura do erudito e muito com a verdadeira foto do erudito. Bem, o que é que é um homem culto? O erudito vive só para sua erudição. Ele tem um emprego e ele estuda só aquilo. E num país super organizado já não haveria erudito de história grega, mas já haveria erudito sobre a Batalha de Salabina ou sobre a primeira parte da Batalha de Spermópolis. É assim, o senhor pergunta bem na segunda parte do que aconteceu. Consulte fulano que é uma sumidade. Mas comigo é só a primeira parte que ela fala. Esta eu conheço um pouco, porque eu não conheço ainda as repercussões da Batalha de Spermópolis, as repercussões subconscientes dela na arte de fazer vasos na China. E são eles. Bem, agora, o homem culto, eu digo por aí um homem que sabe muito menos fatos e conhece muito menos coisas concretas, mas tirou muito o sabor das coisas. Ele é um degustador das coisas. Existe aqui na seleção do café, eu não sei se existe na Colômbia que também é muito plantadora de café. Nos Estados Unidos acho que não plantam café, não é? Existe uma profissão séria, que é muito singular. Para verificar se o café vendido em determinado saco é de determinado tipo, ao menos até alguns anos atrás, não sei depois se isso mudou. Havia nos escritórios de corretores de café uma mesa, uma espécie de pia com ralo, com tudo mais, e vários tipos. E um cozinheiro que ia fazendo café continuamente. E ele dava, servia numa xicarazinha, o café para um especialista. O especialista não bebeu café, porque ele não podia passar o dia inteiro bebendo café, porque ele era doente. Mas ele punha o café na boca, puxechava e cuspia. Dizia tal marca. E às vezes chegava a tal perfeição que dizia café paranaense do sul do Paraná, café de Ribeirão Preto antes da veada, café de Nassuquê etc. E o corretor tinha aí a segurança de que ele estava vendendo. Ele podia garantir para os seus compradores que o café era da marca que o fazendeiro tinha dito, porque os tipos de café têm preços diferentes. Esse sabia tirar o sabor do café. Ele podia ignorar a composição química do café, podia ignorar tudo. O sabor do café era com ele. Eu não sei se vocês têm ideia se isso ainda existe, ou seja brasileiro. Eu creio que existe. Isso é certo que se faz muito com o vinho, não é? Muito. Sim, porque eles provando o vinho se sabem de... Sim, que às vezes é especialista. Perdão? Os que entendem. Os que entendem. Sabem até às vezes a safra. Chateau não sei o quê, é no tal. Fazem isso na Colômbia com café? É. Aliás, é o único jeito de fazer. 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 Não, mas podia haver um papelzinho de turnassol que põe dentro da tal reação. Poderia haver. De repente aparece. Bem. Enfim, o culto é isso. É muito mais bonito exemplificar com o vinho do que com o café. Não, não. Tem mais suco o exemplo do café. Bem, mas seja como for, isto é o homem que aprende as culturas, aprende o sabor das coisas. Uma vez o senhor disse que o culto transforma a erudição em valores de convívio. É isso, valores de convívio. Transforma a erudição em valores de convívio. Tem certeza mesmo. Agora, acontece que o erudito não tem tempo de ser um homem de ação. E o culto deve ser um homem de ação. Porque se não estiver mexendo com a vida concreta, prática, com problemas, ele perde um certo equilíbrio de espírito que ele faz sentir essas coisas. O culto, propriamente, é um especialista da vida. E é por isso que ele acaba sentindo o gosto do vinho. Mas acaba sentindo uma porção de coisas assim, do café. Mas não é só material. Ele tem acessibilidade artística. Ele tem acessibilidade cultural para compreender isso. Por exemplo, ambientes, costumes e civilizações seriam um exemplo de uma modalidade de cultura. Bom, agora, existe um tipo que é assim, esse é o analfabeto de segundo grau, que aprendeu a ler e escrever. Porque a lei é obrigada, o menininho foi para a escola e aprendeu a escrever. Mas que é tão bronco que ele não é capaz de ler, de se distanciar da realidade e de entrar para um livro. Entrar portas adentro num livro e prestar atenção no que diz o autor. Ou ele está continuamente prestando atenção nas coisas que se passam diante dele ou ele não é capaz de pensar. Não é só quem não pensa, porque a gente pensa pouco sobre o que está se passando diante de nós. Precisa tomar uma certa distância para pensar. E este não compreende nada. É o inculto. Ele é analfabeto nesse sentido que ele desenha o nome dele e entende os desenhos que os outros escrevem. Ele sabe ler e sabe escrever. Mas ele não é um homem do qual o normal seja estar sempre lendo um livro. Um homem normal, culto, está sempre lendo um livro. E à noite, antes de dormir, ele lê um pedaço de livro. Só normal. Bom, o que é que eu queria para as minhas queridíssimas TFPs? Por exceção, no caso de um chamado muito claro da Providência, algum erudito. Um bom número de homens cultos. E não tem dúvida também alguns analfabetos de segundo grau que podem nos prestar e devem prestar seus ofícios. Mas sabendo cada um, cada um no lugar que compete. Então isto aqui não é um especialista da primeira parte da Batalha de Salamina, não. Isto é um especialista para ter um apelo para ter com o tempo homens cultos. Não sei se está claro. E com isso está encerrado o que eu tinha que dizer.